Bom dia, hoje é segunda-feira, 13 de maio de 2024, estamos aqui em frente ao Hotel Ita, e aqui ao meu lado está o meu amigo Alexandre, tudo bem Alexandre, bom dia? Bom dia meu amigo Enzo. O caminhão do Alexandre aqui, como vocês podem ver, carregado, aguardando chegar uma carreta na Cordil. Aqui no Hotel Ita tem bastante coisa, deve ter aproximadamente em torno de umas quantas toneladas? Ah, umas 15 toneladas. 15 toneladas de donativos que vai para o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul. O Alexandre, durante toda a semana, ele tem se empenhado em arrecadar esses donativos em vários pontos, que foram aí muitos comércios se dispuseram a colocar à disposição para poder receber alimentos, donativos de tudo quanto é forma, água, roupa, calçados, brinquedos, cesta básica, como você pode ver aqui também. O caminhão aqui, tem arroz, tem cesta básica, tem tudo. Agora Alexandre, eu gostaria de saber de você aí, como que você, você é quem encabeçou tudo isso, você é quem iniciou com essa campanha aqui em Itapcerica, que o Itapcericano a gente tem que dizer que está de parabéns, até pelo fato de ter abraçado toda essa causa, que não era esperado arrecadar tanta coisa. O Alexandre mesmo já foi várias vezes em Divinópolis para levar donativos. E já levei esse caminhão aqui, é o quarto caminhão já. Quarto caminhão, tá. Eu gostaria que você falasse um pouco aí para as pessoas, como que você tomou essa iniciativa e que essa causa foi abraçada, uma causa nobre da sua parte aí, né? Sim. E isso foi muito importante, está sendo muito importante, que daqui a pouquinho todo esse donativo vai estar indo embora para o Rio Grande do Sul. Encaminhado para o Rio Grande do Sul. Isso. Deixa eu te falar, foi a primeira vez um vídeo das redes sociais, que eu fiquei muito comovido, porque eu tenho filho, a gente é pai, e acho que é um corpo de bombeiro lá, um oficial deles, foi resgatar três meninas, e a menina pediu para ele pegar uma boneca, e era um bebê morto e tal, que para mim partiu o meu coração. Aí eu, como se diz, decidi disponibilizar meu caminhão para estar fazendo essas, como se diz, recolher essas doações, donativo, na cidade de Itapcerica e região. Então, eu soltei um vídeo, não achei que ia conseguir dar tanto movimento, o vídeo subiu demais, rodou para todo lado, cidade de Itapcerica e região aqui, e estamos aí, disponibilizei meu caminhão, estou à disposição, fiquei muito comovido com a situação no Rio Grande do Sul, e graças a Deus a gente conseguiu até uma carreta para estar levando os donativos para lá. Entendi, e você conseguiu arrecadar esses donativos em várias regiões aqui? Várias regiões, né? Tipo Camacho... Camacho, Newlândia, a cidade de Itapcerica inteira aqui, como dizia, a gente não sabe falar e colocar todo mundo aqui, os amigos, o Instagram meu está cheio de gente querendo fazer mais doações, e como se diz, graças a Deus o povo Itapcericano é muito unido, essa parte de estar fazendo o bem, e como se diz, eu estou à disposição, esse caminhão aqui é meu, disponibilizei, se tiver que ir lá no Rio Grande do Sul, eu vou no caminhão, porque a gente vai estar passando para a carreta, porque a carreta leva mais pesos. Tá, e essa carreta é uma carreta da Codil. É, a carreta é a Codil, que disponibiliza essa carreta para a gente aqui em Itapcerica. Tem um ponto de apoio aqui no Juninho, no grande hotel Ita, e como se diz, eu estou muito feliz pelo que eu fiz, e estou fazendo. Entendi. É, é importante ressaltar que além desse trabalho nobre aqui do Alexandre, também teve uma contribuição muito grande, relevante, aqui do Hotel Ita, onde nós estamos em frente, aqui na Passa do Correto, lá em cima, como vocês vão ver nas imagens aí, tem bastante coisa na parte superior, também no térmico aqui, tem muita coisa, e vai ser carregado tudo isso na carreta da Codil. Também teve a participação ali da autoescola, né? A autoescola do Itapcerica, do Serenil. O Serenil, dentre outros comércios também. Vários comércios, a gente não dá conta, a gente fica falando todos, porque foi muitos. Eu acho que aqui em Itapcerica foi pouca gente que não ajudou, muita gente aqui, e a população inteira ajudou a gente aqui. Eu fico muito agradecido. Isso é muito importante, e mais uma vez a gente ressalta que a população está de parabéns, porque é uma causa nobre. a população do estado, o estado inteiro do Rio Grande do Sul está passando por uma situação totalmente caótica, e toda ajuda é bem-vinda, e como você vê, a cada minuto está chegando sempre alguma coisa aqui, o pessoal está trazendo aqui no caminhão, e isso é muito bom, a contribuição de todos. Eu vou deixar mais uma ressalva aqui, agradecimento para o povo do Camacho, que teve um menino lá, ele se chama Vitor, que conheceu como Vitinho, e ele ajudou demais. E eles lá para o lado do Camacho devem ter carregado um caminhão e meio do Camacho para Itapcerica. Inclusive ele acabou de vir cá agora, deixar mais uma caminhonete, mais uns donatinhos para a gente aqui no caminhão, para ser destinado ao Rio Grande do Sul. Muito bem, para a gente não deixar também essa região um pouco de fora, tipo Lamonier, Neolândia... Neolândia, uma fábrica de lençóis lá, doou bastante, a turma lá inteira, da mercearia, que eu até esqueci o nome do rapaz lá, e sensacional. O povo ali é muito caridoso, coração enorme. Muito bacana. Então daqui a pouquinho, vai estar chegando aí essa carreta da Codil, que vai carregar, nós vamos estar mostrando aqui também para todos. E acho que a cidade, o estado todo do Rio Grande do Sul, agradece aí esse empenho da população aqui de Itapcerica. Você que encabecei tudo, que eu acredito muito em Deus. Como se diz, ele me usou, me tocou para me estar fazendo esse movimento que eu fiz aqui na cidade de Itapcerica. Muito bem. Então parabéns a você, Alexandre, parabéns a todos que se envolveram nessa causa, e que está aqui o resultado, isso é muito satisfatório, e que a gente vê que as pessoas realmente se abraçam num momento tão difícil. Se une, como se diz, a união faz a força, né? Juntos a gente são mais fortes. Perfeito. Alexandre, mais uma vez obrigado aí. Obrigado a você, meu amigo. E vamos aguardar agora a carreta chegar, porque a gente está mostrando aí com a população. A transparência para a população. Exatamente. Beleza. Beleza. Acabou de chegar aqui em frente ao Hotel Ita, a carreta da Codil, onde vai carregar todos os donativos que estão aqui no hotel, né? Juntamente com o caminhão que está lá atrás. E todos esses donativos vão seguir direto daqui de Itapcerica para o Rio Grande do Sul, né? São aí colaboração de todos os itapcericanos, muita gente aqui da região, do Camacho, como já foi dito anteriormente, né? Camacho, Neolândia, Lamonier, né? Até Pedra do Indaiá também contribuiu. Isso é muito bom. Então, está aqui a carreta. Já está carregando. Nesse momento, nós vamos mostrar. Aqui, como vocês podem ver, muitas pessoas aqui ajudando, né? Inclusive, pessoal da Copasa, da Prefeitura. Esse pessoal da Copasa aqui são voluntários que vieram aqui para poder ajudar a carregar essa carreta. Tem pessoal da Prefeitura e muitas outras pessoas aqui da cidade que estão ajudando, contribuindo aí para carregar essa carreta. E aí, nesse momento, o pessoal fazendo uma corrente aqui, solidária, para carregar todos os donativos. Você tem o braço separadinho, todo o lacrado, né? Para facilitar. E aí, nesse momento, o pessoal vai fazer uma corrente aqui, solidária, né? E aí, nesse momento, o pessoal vai fazer uma corrente aqui, solidária, né? E aí, nesse momento, o pessoal vai fazer uma corrente aqui, solidária, né? E aí, nesse momento, o pessoal vai fazer uma corrente aqui, solidária, né? E a gente pode fazer, né? Fazer algum tipo de injustiça. E a união sempre faz a união. A união do CESA foi imprescindível. Agradecer mesmo, de coração, a todo mundo. E sempre que precisarem, que a gente puder ajudar, fazer a distempicidade com exemplo para o Rio Grande do Sul, para a Minas e para o mundo, né? E aí, nesse momento, o Senhor vai fazer uma corrente aqui, solidária, né? Assim como nós, perdoando aqueles que tenho o rendimento. E não deixei cair a infentação, mas livaios do mal. Amém. E esse capítulo, o Senhor é bastante, levou pra mim. O Senhor é bastante elegido. O Senhor é muito Deus. O Senhor é muito Deus. Amém. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA